Agora que a gente já instalou o software que permite que a gente copie as nossas midlets para dentro do celular, então a gente vai agora conectar o nosso aparelho celular ao PC, copiar essas midlets e então rodar essas midlets diretamente no nosso celular. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Bom, provavelmente deve ter vindo um cabo quando você comprou o teu aparelho celular, mas tem que verificar também no manual para ver se ele roda aplicações Java. Normalmente os aparelhos novos todos rodam aplicações Java. Então a gente vai pegar o cabo USB, a saída USB, vamos desconectar então aqui no nosso computador. Mostrou aqui meu cameraman Roberto. Então aqui agora a gente vai conectar então a auto saída no nosso celular. Já deu o barulhinho aqui que foi detectado essa nova conexão. No caso em que você estiver fazendo isso aqui pela primeira vez, ele vai pedir provavelmente para você instalar o driver. Você tendo o CD de instalação do Siemens no driver, ele já vai instalar automaticamente, sai rodando. Tá ok? Bom, como a gente já instalou então pessoal, aqui no desktop vai aparecer aqui, ó, explorador de telefone. Estão vendo aqui? Ou você pode dar dois cliques nesse explorador de telefone, que automaticamente ele já abre o nosso Windows Explorer, já efetua a conexão. Ou, eu vou fechar aqui, ou você pode abrir o próprio meu computador, o Windows Explorer, e procurar aqui pelo Siemens Device, que é o dispositivo então de comunicação com o nosso aparelho celular. Então, a gente vai clicar nele, ele vai fazer, ó, conecta o telefone PC, ele efetua a comunicação, e automaticamente já vai aparecer aqui então, agora, tudo que tem dentro do meu celular, todos os dados. Então aqui pessoal, eu tenho uma pastinha chamada Data, eu vou dar dois cliques nessa pastinha chamada Data, tá certo? Vai abrir então aqui, nas outras pastas, por exemplo, som, vídeos, tal. Eu quero o que? Eu quero, o que me interessa aqui é a pastinha Java, vamos dar dois cliques na pastinha Java, Jam, e aqui eu tenho games em Java e aplicações em Java, então no nosso caso, a gente está criando aplicações, vamos dar dois cliques aqui em aplicações, e aqui dentro é que a gente vai colocar as nossas midlets. Quais são as nossas midlets? Aquilo que eu ensinei para vocês no Eclipse, no Netflix, calculadora, EX1, calcula salário, Tudo isso aqui pessoal, então, são os midlets que eu vou copiar para o meu celular. Onde é que encontram esses midlets? Você pode vir aqui para o teu Windows Explorer, entrar no teu projeto, que é o VideoAulasNeri, que é o nome do meu projeto, que a gente criou aqui, olha só, VideoAulasNeri. Então vamos entrar dentro do projeto, vai ter uma pastinha chamada DIST. Dentro dessa pastinha chamada DIST, então a gente vai encontrar o nosso arquivo JAR, que é o nosso arquivo, que a gente vai precisar para copiar para dentro do nosso celular. Então hoje vamos selecionar ele, vamos com o botão direito, vamos copiar, vamos abrir a nossa pastinha do Siemens, tá? Aqui vamos criar uma pastinha, então vamos dar o nome de AulasNeri. AulasNeri. E vamos colar então aqui dentro, olha só, está colando, copiou, pronto, nossa aplicação já está dentro do celular. Vamos testar? Então acompanha aqui comigo. Olha aqui no celular, vamos vir aqui. No caso do Siemens, a gente vai vir então aqui no menu principal, menu de abertura, vou ir para o lado aqui até encontrar navegação e lazer, isso no caso do Siemens. Tá certo? Dentro de navegação e lazer, eu vou encontrar aqui então aplicações. Vamos entrar em aplicações e aqui pessoal, automaticamente aparecem todas as minhas aplicações e tchan, 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 está aqui AulasNeri, que é aquilo que a gente acabou de copiar, que é esse aqui, olha aqui para o computador. Esse arquivo, tá certo? Essa pastinha AulasNeri está aqui então no nosso celular. Vamos entrar dentro dela. O que nós temos? Olha aqui, calculadora, avaliação, saldo caixa, cálculo prestação, calcula salário, data e hora, agenda, ou seja, pessoal, tudo aquilo que vocês viram, que vocês aprenderam a fazer aqui no NetBeans, aprenderam a fazer usando Eclipse, então já está rodando aqui. Vamos rodar uma só como exemplo, por exemplo, vamos pegar aqui a nossa calculadora, ou a nossa avaliação, por exemplo. Entramos aqui dentro, automaticamente aparece aqui, notas. nota do G1 foi 2, a nota do G2 foi 9, tá certo? Aí vamos clicar aqui em opções, aqui ó, calcular, olha só, aprovado com média 6.6, tá certo? Ou seja, aquilo que a gente fez lá no Java, aqui no NetBeans, então ele está rodando perfeitamente aqui no celular e tu pode começar a trabalhar na área, pode comercializar, pode vender, pode fazer o teu portfólio em si, enfim. Pessoal, então é uma grande gama de recursos que tu pode aproveitar a partir disso. Pessoal, então vocês viram aqui como fazer esse procedimento através do celular Siemens. Dependendo do celular, Nokia, Motorola, LG, Ericsson, então dependendo do celular pode ter alguma peculiaridade diferente, mas em si é a mesma, então tem que pegar esse aqui o .jar e copiar para o teu celular, depois eu vou dar ele e beleza. Tá ok, pessoal?